Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso de Pintura em Tecido com Motivos Natalinos. Eu prometi para vocês esse curso maravilhoso e vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Para vocês terem noção de tudo o que vai acontecer, eu vou pegar aqui a minha anotação e vou fazer um apanhado geral do nosso curso. Vamos lá? Nessa primeira aula você vai aprender a desenhar sem precisar de desenhos pré-elaborados. Vocês mesmos vão elaborar os seus próprios riscos para não ter que depender de ninguém. A internet está aí, cheia de novidades, cheia de pessoas colocando coisas maravilhosas para a gente poder se basear, criar. Enfim, a natureza também está aí para a gente poder usar e abusar dela de uma forma correta. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender a elaborar os nossos desenhos partindo dessas formas. Nós vamos esfumaçar e aprender a pintar as folhas, ok? Na segunda aula, então, nós vamos aprender a pintar esse motivo, os sinos, que nós começamos na primeira aula. Nós vamos fazer arte final e nós vamos deixar ele prontinho. Na terceira aula, nós vamos já para outros motivos que vão ser o arranjos de velas natalinas com flores e frutas, ok? Então, nós vamos fazer a revisão, aperfeiçoamento e vamos fazer de novo os fundos esfumaçados e será sempre uma evolução, está bem? E nós vamos fazer, então, as folhas, as flores e as velas, ok? Na quarta aula, nós vamos fazer um lindo pergaminho com florais, ok? Do início ao fim. E na quinta aula, nós vamos fazer uma casinha com neve, tá? Uma paisagem natalina com neve. Nós vamos ter o início e o fim do trabalho, nós vamos ter toda a revisão e aperfeiçoamento das outras aulas, tirando todas as dúvidas para quem participar das reuniões, que é um bônus, as nossas reuniões são um bônus para quem quiser participar conversando comigo. Nós vamos fazer, então, toda essa revisão e aperfeiçoamento, que eu também vou fazer gravando as aulas, perguntas frequentes, o que acontece com mais frequência de dúvidas, ok? E nós vamos ter o início e o fim do trabalho, nós vamos ter o valor de cada peça, nós vamos ter a embalagem e nós vamos também ter uma ideia de como colocar o seu produto no mercado. Como vocês sabem, as pessoas estão procurando alternativas para trabalhar em casa. E esse trabalho de arte, artesanato, pessoal, é muito rentável. Para os bons profissionais que aprendem com outros bons profissionais, esse trabalho é rentável. Eu mesma trabalhei a vida inteira com arte e gosto muito do que eu faço, sou feliz no que eu faço e ganho muita grana, sim, fazendo isso. Então, é uma oportunidade para vocês estarem aqui. Quem vai me acompanhar do começo ao fim, nós vamos ter algumas surpresas, o pessoal vai me mandando suas dúvidas, eu vou respondendo. Nós temos a nossa equipe também que está pronta para atender vocês, então, vai ser muito legal. Vem comigo que você vai aprender a pintar motivos natalinos fantásticos, ok, pessoal? Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos lá, pessoal, então, para o nosso desenho. Então, agora, nós vamos aprender a montar o nosso desenho. Eu escolhi aqui um sino, digitei sino de natal, só que eu não quero esse sino sozinho, eu quero dois sinos, ok? Então, eu vou brincar com os meus formatos agora. Vou aumentar um pouquinho ele aqui no Ctrl mais, ok? Para ele ficar maiorzinho e eu vou colocar o meu sino aqui. Você deverá fazer com lápis, gente. Folha de papel sulfite e lápis. Por que eu estou fazendo a caneta? Para vocês enxergarm melhor, ok? Porque com lápis vocês poderão arrumar depois. Olha só, fiz o meu primeiro sino. Agora, eu quero aqui do lado outro sino, então, eu vou brincar com os formatos aqui, ok? Olha só. Está vendo? Essa folha, gente, poderá ser também folha de papel manteiga ou folha de papel, uma folha mais fina. Ok? Vamos lá? Agora, gente, eu vou precisar de um acabamento aqui, eu quero um laço. Eu vou procurar laços de Natal aqui, olha, eu tenho esse laço. Vou abrir ele aqui, para ele aparecer um pouquinho maior para mim. Eu vou deixar ele do jeito que eu quiser. Ok? Do jeito que... Aqui é um vídeo, mas eu posso estar trabalhando ele como se fosse... Aqui está aparecendo pouco. Vamos tirar essa luz daqui. Aí vai aparecer mais. Isso. E eu vou poder trabalhar o meu laço aqui, ok? E eu vou copiando. Eu não sei se para vocês aparece muito bem, mas no meu computador aqui está aparecendo muito bem. Então, eu vou copiar o meu laço. E eu vou apagar esse pedacinho que ficou por dentro depois. Olha só, gente. Agora, eu vou arrumar o meu desenho aqui, tá? Esse laço eu quero por cima. Então, ele vai pegar aqui. Aqui. E aí, eu prometi a vocês também que eu ia fazer hoje folhas, a folha da flor de Natal, muito usada nos arranjos natalinos. Isso aqui fica muito bonitinho também. E aqui tem o buraco do meu laço. Depois, eu disponibilizo para vocês esse desenho que eu estou fazendo, tá, gente? Eu não estou fazendo, eu estou montando. Isso é uma aula de montagem de desenho que você pode fazer com qualquer desenho, ok? Então, ele está ficando assim o meu desenho, olha só. Aqui, gente, eu posso trabalhar coisinhas diferentes. Ah, eu quero uns formatosinhos diferentes. Eu quero o meu... Aqui eu quero de bolinhas. Eu vou colocar bolinhas aqui, tá? Aqui nesse eu quero um xadrezinho. Ou quero xizinhos assim, para depois eu fazer um trabalhinho diferente com o pincel número zero. Ok? Eu posso estar criando algumas coisinhas também, para o meu desenho ficar original, ok? Agora, eu quero folhas para colocar aqui fora do meu sinos, para ficar bem legal a minha pintura. Então, olha só. Eu vou disponibilizar também esse desenho para vocês. Eu posso estar trabalhando com os desenhos da internet, posso estar trabalhando com os desenhos que eu tenha de outros formatos. E olha só, gente. Aqui eu posso colocar em cima. E uma técnica muito legal de eu ver melhor isso aqui, se eu não enxergo, é estar colocando a minha folha aqui. E está colocando... A minha mesa é de vidro, gente. Mas você pode colocar no vidro da sua janela. Vai lá no vidro, coloca na sua janela ou na tela do seu computador aqui, ó. Na tela do seu computador. E você vai poder copiar as folhinhas do jeito que você quiser. Olha só. Eu vou copiar a minha folhinha aqui. E... Eu vou ter que ir brincando com as formas, né? Colocando onde ficar melhor. Agora eu quero outra folhinha aqui. Eu viro aqui. Vou montando o meu desenho que vai ficar super original. Ok? Olha só. Aqui eu vou fazer as nervuras da minha folha. E esse desenho já está ficando muito bom. Então, você pode fazer isso com qualquer formato. Vou pegar aqui. Olha só. Aqui tem umas folhinhas diferentes. Vou pegar elas aqui. E vou colocar elas desse lado. Olha que desenho original. Não estou copiando de ninguém. Estou criando com algumas formas que eu vi. Mas esse é um desenho super original. É um desenho meu. Ok? E vocês vão poder fazer assim nos desenhos de vocês também. Olha só, gente. Aqui é claro que eu vou ter que apagar. Dar um formato bonitinho, né? Porque lá no computador fica difícil. Mas aqui depois com a borracha e o lápis eu posso dar uns formatos bem legais. Agora eu vou passar esse desenho a limpo, gente. Esse é o meu rascunho, né? Aí o que eu faço, então? Eu posso passar esse meu desenho a limpo, modificando um pouco, arrumando esses formatos para ele ficar bem legal. Então, eu vou fazer isso agora, ok? Eu vou passar esse desenho, que eu posso passar dessa forma para vocês. Vou mostrar aqui, vou pegar o material. É, olha só. Eu pego outra folha e posso passar, posso ir lá na tela do meu computador de novo e copiar ele bonito de novo. Ou eu posso ir lá na janela da minha casa. Coloco na janela e vou fazer esses formatos aqui ficarem mais bonitos para depois eu passar para o meu pano, ok? Então, eu vou colocar aqui em cima, vou lá na minha janela ou na tela do meu computador. Ou eu vou colocar uma luz embaixo do meu vidro, que você pode ter um vidro. E você pode colocar o seu celular, a lanterna do seu celular, embaixo do vidro para você copiar o seu desenho, ok? Então, essa é uma maneira muito legal de você estar montando o seu risco original. Ficou bonito? Vamos lá? Eu vou passar ele a limpo, então. Vamos lá, pessoal. Então, vamos tirar o desenho aqui no meu pano. Eu tenho algumas possibilidades. A primeira possibilidade é colocar o meu papel carbono e colocar o desenho em cima, ok? Centralizar bem no meio, você pode medir com uma régua ou medir dobrando aqui o meio do teu desenho, né? Olha só. Se você dobrar aqui ao meio o seu desenho, você vai encontrar o meio dele, vai ficar mais fácil. Opa, o meio não é aqui, o meio é aqui. E a outra possibilidade, a não ser o papel carbono, é você colocar, se você enxergar direitinho, você coloca o teu desenho embaixo do seu pano, ok? Centraliza direitinho e você vai copiar, então, com o lápis. Lápis, gente, nada de outro material. Caneta, proibido, ok? Lápis 6B. Então, você vai copiar o seu desenho ali. Lápis 6B. Lápis 6B. Gente, na minha tábua, eu passei cola permanente. A cola permanente tem que ser passada, deixada secar e depois eu vou colar o meu pano aqui, ok? Eu colo o meu pano bem coladinho, sem nenhuma dobra. E agora eu vou começar a pintar. Cuida pra estar bem organizado o seu local de trabalho, ok? Pra que você consiga fazer o seu trabalho a contento, que ele fique bonito e organizado, ok? Então, nessa primeira aula ainda temos o esfumaçado e as folhas. Por que que eu falo esfumaçado, gente? Porque quando eu tenho um elemento, pra ficar mais natural, uma pintura mais bonita, Eu esfumaço esse fundo, porque dá a impressão de sombra. Olha só, tudo que tem em cima faz sombra pro que tem embaixo. Olha a minha mão. Elas têm sombra embaixo. Então, a folha vai fazer sombra no meu pano. Para isso, eu vou usar um pouquinho de cinza lunar, pra fazer o meu fundo. Eu vou usar um pouquinho de branco, pra esfumaçar. E eu vou usar também, vou deixar aqui um pouquinho do verde oliva, que se eu precisar, eu vou usar. Ok? Pego um pincel, eu posso pegar um pratinho, pra tirar o excesso da tinta. Ou eu posso tirar na minha mão. Se eu tirar na minha mão, eu tenho que cuidar pra não colocar a mão no pano depois. Porque senão eu vou pintar todo o pano. E eu vou esfumaçando aqui. Ok? Olha só. O que que é o esfumaçado, gente? O esfumado. O esfumado, ele é uma sombrinha que ele... A gente sabe onde ele começa, mas não sabe onde ele termina. É como uma fumacinha que ela começa e não se sabe onde termina. Então, eu vou pegar aqui o meu pratinho e vou fazer... Pode ser um pratinho descartável, gente. Um pratinho que vocês não usem mais. Eu vou fazer o esfumado aqui. Tiro o excesso e vou esfumando a minha pintura. Posso pegar um pouquinho de branco pra esfumar junto, olha. Pra ficar uma coisa mais natural. Gente, esse esfumado é parte integrante da pintura. Não é fazer qualquer coisa. Algumas alunas minhas têm costume de dizer... Vai lá, passa umas pinceladas e diz, já terminei o fundo. Pra começar a pintar. Não, você já começou a pintar. O teu esfumado do fundo é a tua pintura. E, aliás, é um detalhe muito importante da tua pintura. Então, eu passo aqui e eu vou... Ó, não tenho mais nada no meu pincel. Eu vou só com a sujeirinha que eu tenho pra fora aqui. Aí, eu pego mais um pouquinho de branco e continuo dando uma esfumadinha aqui. Que ele vai ficar aquela sombrinha que a gente sabe onde começa e não sabe onde termina. Aguardem isso, tá? Preciso fazer ao redor de todo o desenho? Não. Só nas partes que tem mais sombra. Nos meios e embaixo. Aqui, por exemplo, não precisa fazer tanto. Porque não tem nada fazendo sombra aqui. Mas aqui tem. Nesse cantinho tem. Quando eu faço assim, ó, varridinho, gente, como uma vassourinha, eu tenho que cuidar. Tenho que cuidar pra não pegar muita tinta. Fundo, gente, é pouquíssima tinta. Pouquíssima. Vou ensinar isso todas as aulas. E todas as aulas eu vou repetir a mesma coisa. Isso aqui, gente, vocês têm que estudar. Não tem sim que não tem que estudar. Vocês vão praticar. Depois dessa aula, até eu liberar a outra aula, vocês vão praticar. Ok? Vocês vão praticar em casa, num paninho velho, em algum paninho de amostra que vocês tenham pra praticar. Tô aí fazendo minha sombra, meu esfumado. No meio, porque no meio tem sombra. Aqui não tem sombra de nada. Aqui tem dois juntos, por isso que tem mais sombra. Certo? E vou com a sujeirinha, ó. Acabou a minha tinta. Eu só estou esfregando a sujeirinha que tem no pincel. Aí, eu sei onde começa, mas não sei onde termina. Vou repetir. Como uma fumacinha que sai lá da chaminé e ela vai se dissipando no ar. Não tem nada que marcar um pedação aqui de cor, gente. Não é isso que é pra fazer. Tá bom? Senão a tua pintura vai ficar feia. Ok? O esfumado é isso. Vocês vão treinar em casa e muito bem. Agora, lava o teu pincel muito bem lavado que nós vamos começar a pintar as folhas. Ok? Eu quero que vocês treinem muito bem esse fundo. Treinem esse fundo em casa, esse esfumado, que nós vamos fazer esse esfumado em todas as pinturas. E isso não serve só para as pinturas natalinas. Isso serve para todo e qualquer tipo de pintura. Aí, eu tenho uma surpresa muito legal que depois, lá na última aula, eu vou ensinar a fazer outros fundos. E por que que eu vou ensinar só na última? Porque vocês já vão estar treinadas. Então, eu vou ensinar a fazer um lindo fundo aquarelado. Ok? Esse fundo aquarelado é maravilhoso. Tá bom, gente? Vamos para as folhas, então? Tá bom, gente. Ocupei aqui o cinza lunar e o branco para fazer o fundo, certo? Vou ocupar aqui para fazer a folha. Eu posso utilizar o verde pinheiro, mas eu vou escolher pintar uma folhinha um pouquinho mais... Um pouquinho diferente. Então, eu vou utilizar o verde oliva e vou utilizar este verde pistache. Está bem? Ah, eu quero também, gente, fazer a nervura com esse azul petróleo, tá? O azul petróleo é um azul que fica muito bonito para fazer nervuras, certo? Estou secando aqui. Posso pegar papel higiênico, papel toalha. Sempre ter numa mão o papel higiênico ou papel toalha ou um paninho, né? Fazer uma toalhinha absorvente para você poder estar sempre limpando o teu pincel e achatando as cerdinhas dele aqui, ó. Para ele ficar bom para pintar. Passo um pouquinho da tinta aqui. Na pontinha. Pontinha sempre tinta mais clara. E vou passar o resto da folhinha com o verde oliva. Tira todos os buraquinhos brancos do pano. Enche bem de tinta, só não deixa pintura em braile, tá, gente? Grossa de tinta não fica legal. Vamos lá? Agora nós vamos pegar, depois de bem limpo o meu pincel, eu vou pegar, olha o segredo, gente. Eu pego a tinta de um lado, limpo o pincel do outro, e eu vou pintar virando para fora a minha tinta. E aí eu faço o esfumaçadinho aqui, ok? Lavo o meu pincel. Cada vez que eu vou pegar o branco, gente, eu preciso lavar meu pincel, senão a minha tinta vai borrar toda. E vou esfumaçando e limpando o pincel no meu paninho. Notaram que eu vou para lá, eu viro o pincel para lá, venho para cá e viro para cá. Sempre o pincel com a tinta branca virada para fora. Agora, limpo bem, eu posso fazer, gente, a minha nervura aqui ou pegar o pincel número zero também, tá? Olha só. E eu posso também pegar o meu pincel número zero. Posso pegar o meu pincel número zero, arrumar ele, arrumar as cerdas e fazer ele com o pincel número zero, que vai ficar muito bonito também. Tá? Não precisa ser com os dois, pode ser com um só. Só estou passando aqui para mostrar para vocês como é que eu faço, ok? Olha que bonitinha que ficou a nossa folha. Eu vou erguer um pouquinho aqui para vocês verem. Ok? Agora, eu vou pintar do mesmo modo todas as folhas. E vocês vão treinar muito em casa para pintar muito bonita essa folhinha. Então, eu vou explicar de novo, gente. Verde pistache no início, tá bom? Na pontinha. Verde oliva no resto da folha. Branquinho, tinta virada para fora. Esfumado. E por último, pode ser, vocês podem passar o azul petróleo, vocês podem passar um azul mais escuro, azul marinho, vocês podem passar o sépia. A cor que vocês tiverem disponível, ok? Let me escape in your arms Baby, I'm yours Baby, I'm yours Love don't come easy at all I miss you so much I miss you so much Let me escape in your arms Baby, I'm yours Baby, I'm yours Love don't come easy at all I miss you so much I miss you so much Tell me, is this freedom, baby Chasing after danger Making my life race Maybe it's the size of the line Maybe it's the world's good Maybe on the dark side We could be together Be together Maybe in a million miles On a highway through the skies Sunday, soon we'll be together Olha, pessoal, então, aqui, essa foi a nossa primeira aula Onde nós montamos o nosso desenho de sinos e pintamos as folhas Fizemos o esfumaçado e aprendemos a pintar as folhas Eu quero muito que vocês treinem Eu quero que vocês treinem esse esfumaçado Eu quero que vocês treinem essas folhas Porque na próxima aula nós viremos para pintar o laço e os sinos Ok? Olha só, esse motivo vai ficar fantástico E eu vou voltar na aula que vem para nós concluir este desenho Lembrando que cada aula seguinte nós vamos fazer um motivo do começo ao fim Hoje nós só vamos fazer este pedacinho Porque eu ensinei vocês a desenhar os seus motivos natalinos Ok, pessoal? Então, até a próxima aula E eu espero vocês para nós terminarmos essa maravilhosa pintura Motivo de Natal para você esperar o Papai Noel na sua casa Ok? Beijos, galera, e até na próxima aula Tchau Tchau